E mais aberto, o Costa Quente que pulou com atraso. E o Repeats Affleet vem voando baixo. E vai lutando pela segunda e vai lutar pela primeira. Dá para o dentro, o Costa Quente. O Repeats Affleet dominou. Vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo. Um corpo inteiro, o Costa Quente em segundo. Cruza uma faixa final. Primeiro para o Repeats Affleet, segundo para a Costa Quente.